Beleza, tudo certinho aí com vocês? Então, estou aqui em Suzano, na grande São Paulo, no pátio da Superbid Leilão E olha só, estou no Leilão, como vocês gostam muito de ver esses carros mais antigos Principalmente Toyota Bandeirante, F1000, antiga, tem umas aqui também Kombi, eu vou filmar para vocês, olha esses carrinhos aí, mais raridade para vocês S10, modelo antigo, motorzão MWM, para vocês Então, já deixa aquele like aí, quem puder compartilha nos seus grupos aí o vídeo Ajuda o canal, ajuda bastante aí, quem está recebendo o vídeo também Quem está compartilhando E também, deixa nos comentários os veículos que vocês querem ver Assim que aparecer no Leilão, eu vou filmar para vocês Olha só, aquela Toyota Bandeirante ali, né? Como vocês pedem muito para ver, né? Toyota Bandeirante, né? Quando eu filmo também, dá bastante audiência, vocês compartilham bastante Então, vamos começar com ela Olha só, está aqui o palmeirense sofredor, né? Ontem o Coringão foi até os prontos que falaram, nego, mas não deu certo Não deu certo, eu sofri para caramba Mas está aqui, olha só, essa Toyota Bandeirante E essa quilometragem dela é real mesmo, cara? 2020, 2029 mil quilômetros rodados, olha só, hein, pessoal Está zerada A mina é uma mina de ouro É uma mina de ouro Então, assim, pessoal, eu vou fazer um vídeo agora para a chave reserva Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo E também na edição O valor final, deixa nos comentários o que vocês acharam Foi legal ou não, hein? Ela está saindo por quanto? Olha só, hein, é uma Toyota Bandeirantes 96,96, né? 30 mil reais é o lance atual dela, hein, pessoal? É o lance, hein? Eu já passei, né? Quem me acompanha aí nos grupos do WhatsApp Também meu blog, leilaondescomplicado.com Já passei informações desse leilão Olha só, o pneu está zero, hein? Pneu está zero, acho que é a quilometragem real Já passei as informações desse leilão O pessoal já está aqui, olhando, né? Já vendo a visitação E está aproveitando Mas está aproveitando Essa mina de ouro aqui, hein, pessoal? Se você ainda não me acompanha nos grupos do WhatsApp Cara, leve isso aqui, né? Não acompanha nos grupos do WhatsApp Acompanha lá que eu tenho sempre Informação legal para vocês Oportunidade de leilões para vocês, hein? Olha só o motorzão, hein? Você que entende, hein? Do motorzão, né? Da Toyota Bandeirantes Isso aqui é o MWM, né? É o famoso MWM Acho que é, né? A Bandeirantes, pessoal, gosta muito desse motor, né? A diesel Diesel 4x4 Olha o óleo dela aqui, hein? Olha o óleo dela Não está preto, mas o nível está legal, né? Está no nível certinho Está no nível certinho Tem os ganchos aqui para puxar Está linda, hein? Está linda Deixa eu filmar do outro lado aqui, ó, pessoal Olha só quanto carro Olha só É uma mina de ouro, pessoal É uma mina de ouro esse leilão Tem mais uma Bandeirantes aqui Tem um S10 modelo antigo Vou filmar para vocês nesse vídeo Tem uma F1000 ali Tem várias Kombis também aqui espalhadas Vou filmar para vocês E tem outros vídeos Vou fazer outros vídeos com as caminhonetes, né? Mais novas E também com os Fiat Uno Mille Que vocês pedem muito aí Para eu filmar, hein? Olha aí, hein? Olha aí o motorzão dela Desse lado aqui também Está legal Nessa Toyota Bandeirantes E aí? Mereceu? Ou não mereceu o seu like? Até o tarcógrafo aqui Esse tarcógrafo, né? Isso aqui Tem um monte Um monte de coisa aí E vai tudo, pessoal Ela tem um lugar atrás Ó, isso aqui não Isso aqui é quatro lugares, cara Muito, né? Cabine dupla Muito top, hein? Muito top Então, meu amigo Deixa seu like aí E deixa seu comentário Que ajuda muita gente aí E vamos atrás Dessas raridades aí Para vocês, beleza? Olha aí Estamos aqui com essa F1000 agora, né? Que eu sei que vocês gostam muito Olha só de pneu, hein, pessoal Só de pneu está zerado, hein? Zerado o pneu dessa F1000 Olha o motorzão dela aí, ó Olha só o trator Motorzão desse trator aqui, hein? Motorzão diesel aí, hein, pessoal? Deixa eu ver, o Bruno está com os dados dela aqui, ó É uma Ford F1000XL 9798 Ela ainda está por R$ 31,700, hein? Deixa aí Quanto é que vale uma dessas no mercado, hein? Depois deixa nos comentários Se valeu a pena o valor final dela ou não Vamos dar uma olhada na interna dela Que assim, de lata Ela está bem bonita E legal, pessoal Olha a carroceria dela, hein? Deixa eu ver Depois eu vou mostrar a carroceria dela para vocês Vou mostrar a interna aqui Eita, está fechada aqui Vou ter que mostrar a carroceria primeiro E depois, né? Dar a volta aqui Mas olha a carroceria dela, hein? A carroceria dela está modificada, né? Ela é da Companhia de Energia Segundo o pessoal do leilão aqui Vai assim mesmo, né? Os equipamentos que tem Se tem rack Se tem capota, né? Gosta daqui, essa S10 aqui Modelo mais novo Ela vai também Então está bem bonita, hein? De lata Está bem legal Essa é a F1000, hein? E vai assim, ó Não sei Se vale a pena você deixar aqui Nessa carroceria, assim É um estilo legal Vou colocar a carroceria original nela, né? Mas é, tá Legal Essa F1000 aqui Para quem quer trabalhar Ou para quem gosta de carro antigo Para restaurar Olha aí, hein? Olha o interior dela Como é que está o interior dela aí, Bruno? Perfeito, ó Os bancos novinho Olha aí, pessoal Legal A quilometragem dela está quanta ali? Dá para ver? 171 171 mil rodado 171 mil rodado Isso aí não é nada Chave Chave reserva 171 mil quilômetros rodado Não é nada Para motor diesel Não é nada Quem conhece aí, né? Esses motorzões aí Com 500 mil quilômetros rodado Está praticamente novo ainda Esse motorzão aí E aí? Mereceu ou não mereceu O seu like aí? Seu compartilhamento Nos seus grupos Nas suas redes sociais, hein? Ajuda muito a gente aí Não esquece, hein, pessoal Não esquece aí De ajudar a gente Porque eu estou ajudando vocês Trazendo várias oportunidades De leilão aí Várias minas de ouro aí Ótimas oportunidades De negócio Eu sei que vocês gostam Vocês pedem muito aí Nos comentários Que tal Essa Volkswagen Kombi Tem bastante Volkswagen Kombi Aqui Nesse leilão, hein Então Meu amigo Aproveita Que tem muita coisa legal Para vocês, ó Olha só Tem umas mais novas Aqui está um pouco mais judiada Mas olha só Chave aqui, né Dela A quilometragem ali Cento e poucos mil quilômetros Rodados Né Está um pouco judiada aqui Mas para quem quer uma Kombi Para restaurar Para vender Ou até mesmo utilizar Para utilizar Para trabalhar ainda Essa Volkswagen Kombi Olha só O interior dela ali, né É da companhia de energia, né Então Olha lá O motor dela, hein Você que entende aí De motor de Kombi Está legal ou não, hein? Deixa nos comentários aí Dá para utilizar bastante Essa Kombi aí O Bruno está aqui Já está Puxando os dados dela Olha só Volkswagen Kombi 1.6 2003-2004 7500 Pessoal 7500 É o lance atual Só lembrando Esse leilão Já está no site deles A visitação já está rolando Então Tem quem acompanha Meu canal Meus grupos Motor de ouvido Capacete Isso aqui vai tudo Vai tudo, hein Você quem comprar Leva E pode vender Ou pode utilizar Vai até para demarcar ali Ó, tal Meu amigo Tem até uma capinha de óculos aqui Muita coisa para vocês Nessa Kombi Lembrando Deixa o like aí Compartilha o vídeo Ajuda a gente aí Que a gente vai trazer Várias oportunidades de negócio aí Para vocês aqui No canal Beleza? Com essa S10 aqui Modelo mais antigo Que vocês gostam Muito principalmente No motor, né O pessoal gosta muito Desse motorzão MWM Motorzão MWM Ó Até os bases Prontográficos dela Estão segurando, hein Eu vou segurar aqui Porque Tá como é que é Batendo a careca aqui Já era, né Olha só Motorzão MWM Turbinona Motorzão diesel aí Vamos ver o óleo dela aí Ó, o nível do óleo dela Tá legal Tá preto Mas tá legal aí Ó, pessoal Lindona, hein Deixa eu ver os dados dela aí Olha só É uma Chevrolet S10 2.8 2003 2004 15.700 Em pessoal 15.750 É o lance atual Só lembrando O leilão já tá rolando Já tá na página dele Quem é cadastrado Na Superbid Já consegue dar lance Nesses carros aqui Então o pessoal tá aproveitando O pessoal tá correndo atrás Ó, tem uns detalhezinhos aqui Né Camionete um pouco mais antiga É utilizado pra trabalho Ó, tem também, né Aqui eles colocaram alguma coisa Pra colocar o rack aqui, né É carro pra trabalho, né Provavelmente esse Esse radar aqui, né Esse negócio aqui, né Devia tá grudado lá em cima Rastreador, né E vai junto Vai junto, pessoal Vai junto Quem comprar Leve isso daqui, ó Olha aqui, ó O interior dessa Chevrolet S10, hein Tá um pouco desgastada Essa aqui já andou bastante, hein Já usaram bastante pra trabalho Ó, chave reserva Ela, a quilometragem dela Como é digital Já o painel dela Não consegui ver Mas tem até um somzinho Você vai até no somzinho aí Tem até um tablet É, tem até um tablet gigante ali, hein Isso aí é utilizado Não sei se você vai ter utilidade aí Ou se vale alguma coisa Mas se não valer Você leva, né Leva e joga no lixo ali Que tá de boa, hein Então tá aí Chevrolet S10, pessoal S10 motorzão MWM, hein Mereceu ou não mereceu O seu like aí Seu joinha, hein E seu compartilhamento aí Ajuda nós aí, galera E aqui, ó Pra quem gosta de Toyota Bandeirantes Tem duas aqui Tem uma com baú E não sei se estão vendo lá atrás Vamos filmar também Tem outra Toyota Bandeirantes Cabine simples Sem baú, ó Ó, vamos ver Começar aqui, ó Tem um pontinho de ferrugem aqui Mas nada que uma lixa Não resolve Resolva, né Resolve E olha só o motorzão dela aqui, hein Olha só o motorzão aí, hein Tá legal ou não? Isso aqui vale quanto no mercado aí? Deixa nos comentários aí, né Você que entende aí Olha só os dados dela É uma Toyota Bandeirantes Noventa e seis, noventa e seis Ainda está por trinta e seis Trinta e três e quinhentos, hein Olha só o pneu dela, pessoal Tá zerada, hein Zerada Vamos ver a quilometragem dela Eu vou mostrar a quilometragem dela Pra vocês Pra você ver que tá zerada mesmo Essa daqui, hein Olha só Olha só o painel dela, ó Eu acho que é a real, pessoal Dezesseis mil e oitocentos, hein Ou cento e sessenta e oitocentos Acho que tava mais pra dezesseis mil Pelo jeito que Ou não, né Tá com desgaste aqui, né No banco e tal É sessenta e sessenta É mesmo assim pra aquele motor Isso aqui não é nada É nada Quatro por quatro A chave tá aqui, ó A chave tá aqui, ó Pessoal Então tá aí Os carros já com chaves Provavelmente estavam andando Estavam funcionando Era utilizado pra trabalho É A empresa Comprou a frota nova E a frota antiga Vem pra leilão, né Vamos ver se vai abrir Será que vai abrir aí Essa ferruz Isso é tudo ferruz Tá muito tempo parado Não tem Abre Vamos lá Abre Olha aí Abriu aí, ó Vamos ver o interior dela, ó Isso aqui tudo vai, pessoal Segundo o pessoal do leilão Tudo vai Essa carroceria aqui Então quem quer um carro pra trabalhar Tá aí pra vocês, hein Tem essa outra também, ó Tem essa outra aqui Já estamos aqui Vamos filmar Essa outra Toyota Bandeirante Também Cabine simples, né Essa aqui já não tem a caçamba lá atrás, né Só a carroceria mesmo ali, né Não tem o baú, né Mas olha aí, ó Pessoal, o motorzão dela, hein Olha aí o motorzão, hein Tá legal ou não, hein Mereceu ou não mereceu o seu like, hein Olha aí, também a Toyota Bandeirante 96, 96 31 mil reais É o lance atual, pessoal Só lembrando Tem umas que estão Lança inicial Outras que estão com lance atual O pessoal tá dando lança O pessoal, né Quem é cadastrado Aí já tá aproveitando as oportunidades Porque essa aqui é um bom negócio, hein Bom negócio, ó Chave, chave reserva Olha aí, hein, pessoal Até o documento Documento, cartacógrafo ali Esse negócio Se for cartacógrafo aqui Vale uma grana, hein Olha só A manopla ali Da 4x4 Meu amigo Coisa linda, hein Coisa linda Isso aqui pra quem Não entende muito Vai até torcendo na lista Depois nós vamos no leilão Firmar os carros zero quilômetro Da Fiat Da Jeep O pessoal gosta Mas isso aqui Pra quem entende Sabe que isso aqui É uma mina de ouro Isso aqui Vale uma grana legal Isso aqui Restauradinha Bonitinha, meu amigo No mercado aí Tanto pra quem quer trabalhar Como pra quem quer Restaurar aí Vale uma grana legal Deixa eu passar aqui por cima Olha aí Quanta coisa legal, hein Deixa eu só passar aqui E olha aí, hein Olha aí Que coisa linda Essa Bandeirante, hein Bandeirante aqui Muito linda, hein Vamos continuar Deixa o seu like aí Que vamos continuar vendo Os veículos Olha aí, pessoal Mais uma Volkswagen Kombi Aí pra vocês Tem bastante coisa Nesse leilão, hein Tem também ali Uma Estradinha Cabine dupla Eu sei que vocês gostam Também Vou colocar em outro vídeo Aí pra vocês, hein Olha só esse combão aqui Enquanto o Bruno Pega os dados dela ali Vamos dar uma Olhada no interior dela Chave Chave reserva Tem outras chaves Ali de casa De almoço rifado Alguma coisa assim Vou te ver A quilometragem dela Aqui pra vocês Olha ali a quilometragem Dessa Volkswagen Kombi Tá legal ou não? Isso aqui tá bem legal, hein Isso aqui não tá tão judiada não Você achou os dados? Achei Olha lá O Bruno já achou os dados dela É uma Volkswagen Kombi 1.6 2003 2004 7500 7750 O lance atual dela, hein O lance atual Tá lembrando Já tem gente Visitando os veículos Aqui, né Já encontrei uns inscritos Aqui E já tá dando lance Nos carros, hein Olha só, hein Dá até pra trabalhar ainda, hein Isso aqui você trabalha ainda, hein É um carro aí Que com certeza Vai Tá bem legal Ó O motor dela aqui Tá difícil de acessar, pessoal O motor Não abre ali, né Tá difícil Mas assim, pessoal Lá pra você ter uma noção dela, né O motor tá legal Manutenção deve estar em dia, né Que era carro de frota, né De empresa de energia Então, né Tá legal Então, pessoal Um videozinho aí pra vocês Só de carrinho Mas aí, hein O Bruno já tá puxando ali os dados, né A capivara dela Dessa, né No site do leilão Olha só, hein Mais uma Toyota Bandeirantes aqui É 96, 96 Essa aqui é cabine simples 30 mil Em 33 mil O lance atual Dessa Toyota Bandeirantes aqui, hein Pessoal Então, assim Já, né O leilão já tá rolando A visitação Já tem gente que já veio visitar Tem gente que nem visitou Já tá dando o lance Pessoal já cadastrado No site da Superbid Já tá dando o lance Mas esses carros tão bem, pessoal É carro de frota, né Então é da companhia de energia Ali Era utilizado pela SEB Né Ali de Brasília Companhia de energia de Brasília Distrito Federal E Meu amigo É carro de frota E tomando tensão em dia, né Olha só Chave Chave reserva E olha só, pessoal Tá bem Tá um pouco desgastado o banco Aqui, mas não tá rasgado Não tá nada Tem os manuais dela aí Não Só tem os documentos Ó, essa aqui é a quilometragem dela Tá com 50 mil 500 mil 50 mil, né 500 mil É, 500 mil Acho 500 mil Porque tem um branquinho ali, né Acho que é dos metros O ponteiro branco Mas assim, pessoal Não tão muito, né Não tão muito rodada Não rodaram muito esses carros não, hein Tá? É uma mina de ouro É uma mina de ouro Pra quem gosta de Toyota Bandeirantes Ou tem um mercado aí, né Gosta de comprar Pra restaurar Pra revender Cara, você nem precisa de restaurar, hein Nem precisa restaurar essa daqui Isso aqui já tá zerado, pessoal É só dar uma maquiada nela ali Tirar Consertar uma coisinha Ou tem um pontinho de ferrugem ali É só lixar Tá pintar Cara, já era, hein Já era E tem essa S10 aqui Olha só essa S10 Que coisa linda Pessoal Combi aqui É o que não falta Aparecer no mato, hein Olha só que legal Essa Kombi, ó Olha o pneu dela, pessoal Olha o pneu dela aí Tá mais de meia-vida aí Tá zerado Zerado Praticamente Esse pneu aqui, ó Olha o traseiro Como é que tá? Dessa Volkswagen Kombi, hein O palmeirense Já tá aí dentro Daquele carro, ó Que coisa linda, hein Olha aí Combo Essa aqui tá Ela tá legal, hein Parece que tá Como é que a quilometragem dela É 64 mil 64 mil quilômetros rodados Essa Volkswagen Kombi É uma Volkswagen Kombi 1.6 2003, 2004 10 e 500 Tá mais nova, né Pessoal já tá dando lanço O lance dela tá mais alto, hein Ó, com chavezinha ali E até uma chave de casa antiga Essa aqui Essa aqui é até raridade Isso que você vende Raridade Você vende aí No mercado livre Os documentos antigos Os documentos antigos Os novos aí Deixa eu ver A interna dela aqui Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Opa Aí abriu Olha, cara Essa aqui tá bem, hein Essa aqui tá bem conservada Essa Volkswagen Kombi aqui Então pra quem quer trabalhar Tá legal, hein Deixa o like aí Deixa o like Essa Kombi aqui Tá legal, hein Pessoal Olha só Olha só o motorzão dela aí Olha o motor dela Você que entende motor De Volkswagen Kombi 1.6 Isso aqui é do Fox, era? É, do Fox Já é motorzinho do Fox Dessa Volkswagen Kombi, hein Olha aí Tá legal ou não tá? Mereceu ou não mereceu Deixa o seu like aí Seu compartilhamento aí Essa Volkswagen Kombi Seu comentário Ajuda a gente aí Que nós vamos ajudar vocês também, hein Aqui, pessoal Mais uma Toyota Bandeirante Eu vou falar pra vocês Tem bastante Toyota Bandeirante Nesse leilão Uma ou outra vai sair Com preço legal aí Né E vai, né Vale a pena, hein São veículos muito disputados Tanto em leilão Como fora de leilão Vale muita grana Essas Toyota Bandeirantes Essas caminhonetes aqui O pessoal gosta muito aí, né Tem muita gente Com valor sentimental Por esse carro aqui, né Sempre teve um avô Um tio Que tinha Né Já andou Já fez alguma baguncinha Quando era criança Jovem Dentro do carro E tal Né Então o pessoal valoriza muito Olha a quilometragem aqui Dessa Toyota Bandeirante Aqui, hein Pessoal Tá legal ou não, ó Olha só 4x4 Motorzão diesel Vamos ver aqui o motorzão Bruno tá aqui, ó O pneu dela tá um pouco mais desgastado Mas olha o motorzão dela aí, ó Tá legal ou não tá O motor dessa Toyota Bandeirante aí, hein Olha os dados dela, hein É uma Toyota Bandeirante 96, 96 31,500, hein 31,500 É o lance atual Dessa menina aqui Ela tá um pouco mais desgastada Queimada de sol aqui Só lembrando, pessoal Os carros ficam parados, né Até a companhia Vim todos os veículos pra cá Documentação, né Liberar Eles ficam um bom tempo parados aqui no pátio Mas tá aí no leilão, hein Tá aí Leilãozinho legal Pra vocês aí Mais uma Toyota Bandeirante, hein Mais uma Bandeirante aí pra vocês, hein É difícil encontrar Um leilão com tanto carro antigo assim Com tanta raridade, beleza? Então não esquece seu like aí Seu compartilhamento Seu comentário, hein Antigo aí, né Só carrinho mais antigo aí pra vocês Nesse vídeo aí Que eu sei que vocês gostam, né Rural Bandeirante F1000 Kombi Então Vídezinho ficou bem legal, hein Valeu pelo like aí Seu compartilhamento Seu comentário, beleza? Beleza